E aí galera, começando aqui mais um vídeo lindo e perfeito, talvez. Este vídeo é um vídeo que particularmente eu não gosto muito de gravar, porque é o vídeo que chega no final das contas, né? Literalmente. É aquele vídeo que tu vê o quanto tu gastou naquela viagem perfeita que tu teve. Então hoje eu vou fazer aquele vídeo que todo mundo gosta de ver, mas ninguém gosta de gravar. Eu vou falar aqui pra vocês todos os gastos que a gente teve nessa viagem de Búzios. Se tu não viu os vídeos de Búzios, eu gravei absolutamente tudo, tudo, tudo. A gente viajou por 5 dias e eu gravei todos os detalhes da viagem. Então eu fiz um vlogzão da viagem, então tá tudo detalhado aqui nos vídeos anteriores. Afinal são os vídeos mais legais, né? Porque esse vídeo não é tão legal assim, vou ser sincera aqui. É isso galera, vamos lá então. A gente foi de carro, então a gente alugou um carro, tá? A gente alugou pelo Movidas. O valor total do aluguel do carro deu R$1.059,39, tá? A gente alugou com antecedência de um mês. A gente fez também a reserva do hotel. A gente ficou hospedado no hotel Lá Pedreira, Small Hotel e Spa. Então a gente pagou metade no início que a gente reservou e a outra metade a gente pagou quando a gente fez o check-in, né? Então o valor total aí do hotel deu R$2.457,00 com R$0.92,00. Cinco diárias, tá? A gente ficou cinco dias com café da manhã incluso e também tinha spa incluso. Foi uma viagem de casal, eu e meu namorado. Então não tenho nada a reclamar. Hotel maravilhoso, cama, bem gigantona. A vista do hotel, a gente ficou no quarto 26. É o quarto maior de todos lá. Então é muito lindo, tem uma escada ali cansativa pra subir, mas nada que atrapalhe, sabe? É muito, muito maravilhoso. Dá pra ver assim. Vou tá passando aqui os takes da vista do hotel. A recepção do hotel também muito boa. O pessoal lá super cortês, super educado. E aí também tinha um restaurante lá no hotel, né? A gente fez algumas refeições lá. O café da manhã é sem igual, sério. É muito maravilhoso, tem muita opção, muita variedade. Tem um croissant lá que quem viu os vlogs da viagem, viu que eu falei bastante desse croissant. Muito maravilhoso, tô com saudade desse croissant até agora, inclusive. Mas a gente não chegou aí no spa. O nosso spa é na praia, sabe? Com o pé na areia. Então a gente não é muito fã de massagem, essas coisas assim. Mas enfim, hotel maravilhoso. Total R$2.457,92, tá? E galera, essas diárias a gente pegou do dia 2 do 5 até o dia 7 do 5. Então a gente foi no início de maio. Olha, é uma época maravilhosa de viajar pra Búzios. Tem bastante turistas, principalmente argentino. O pessoal local lá é bastante argentino, que eu até comentei nos vídeos. Mas assim, não tá cheio, não tá lotado. O centrinho lá dá pra andar super tranquilamente. Tanto que quando é alta temporada, dizem que lá o centrinho fica enfurnado de gente. Tipo, não dá nem pra andar direito. Então, época aí de início de maio, baixa temporada, que tá calor, tá sol, tá maravilhoso o tempo. A gente pegou só dia de sol, tipo quase 40 graus. Se tu não gosta de muvuca e tu gosta de tempo bom, maravilhoso, vai início de maio. Essa época de maio é uma época de maré alta, tá? Assim, no final da tarde, no segundo ou terceiro dia, a gente começou a perceber que a maré tava bem alta. Mas foi só assim no final do dia. Não chegou a atrapalhar a questão ali de ficar na areia, nada disso. Se tu tem dúvidas, não tenha. Porque é só tu ver os meus vídeos, tu vai ver que é uma época maravilhosa pra viajar pra lá. Eu vou dar uma recapitulada em tudo que a gente fez em cada dia e falar os valores de cada dia, tá? De cada coisa que a gente comprou e tudo mais. Então, tem absolutamente todos os valores aqui. Até coisas que a gente gastou no mercado, água, tudo, tudo, tudo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro dia. Eu anotei já, fiz as minhas anotações aqui, né? Porque minha cabeça não é tão boa assim pra lembrar de tudo que a gente gastou. Então, daqui da Zona Leste de São Paulo até Búzios, deu umas oito horas de viagem, oito horas e pouquinha, tá? Como a gente chegou tarde, a gente saiu bem cedo, mas a gente chegou tarde. E aí, a gente não teve como aproveitar muito, né? Então, a gente foi no restaurante ali do hotel mesmo. E o que a gente pediu nesse dia? Aí, nesse dia, a gente pediu duas porções de camarão empanado. A gente pediu uma salada de camarão. E a gente pediu também três garrafinhas de água. Então, aqui eu já vou começar falando da água, porque quem viu, viu. A água é bem cara lá, tá? Não tem água grátis, nada disso. A garrafinha de água é 330ml e é 6 reais. Então, é muito caro. Minha gata tá reclamando ali de fundo. Por favor, ignore a minha gata reclamando, porque ela é chata assim mesmo, tá? Às vezes dá uma doida nela que ela começa a miar. Né, bisca? Tá, continuando aqui. Três águas a gente comprou, 6 reais. E também a gente ganhou duas caipirinhas de cortesia, tá? Então, a gente não pagou nada. No total disso, né, desse primeiro pedido em Búzios, né, no restaurante ali do hotel, deu 174 reais, tá? E não gastamos mais nada nesse dia além disso, tá? No segundo dia, a gente foi pra nossa primeira praia, depois de tomar aquele cafezão bem reforçado, né? Uma das coisas mais maravilhosas de se hospedar em um hotel é que tem a café da manhã incluso. Então, aí tu já faz aquele café da manhã bem reforçado, sabe? E aí, tu já tá preparado pro dia inteiro, não precisa comer mais nada. No segundo dia, a gente foi, né, pra primeira praia, a praia de João Fernandes. A gente conheceu também a praia Fernandinho, tá? Então, são praias maravilhosas. Vou tá mostrando aqui os takes pra vocês. Aí, também a gente foi na praia da Azeda e também na praia da Azedinha. Sobre a nota das praias e tudo mais, como foi as praias, os detalhes. Os detalhes das praias estão todos nesses vídeos que eu gravei, tá? Esse vídeo aqui é específico só de valores. A gente conheceu também a Praia dos Ossos, tá? A gente foi pra Praia da Armação, Praia João Fernandes, Fernandinho, da Azeda, Azedinha, Praia dos Ossos e Praia da Armação. Aí, depois de ir em todas essas maravilhosas praias, a gente foi no restaurante Buda Beach. Eu já vou dar um spoiler aqui. A gente não gostou do pedido que a gente fez, tá? Nada a reclamar sobre o restaurante em si. A gente pediu uma paeja. Essa paeja custou R$180,00. E tem um motivo do porquê que a gente não gostou no vídeo que a gente foi nesse restaurante. É no segundo vídeo que a gente foi nesse restaurante. Então, se tu quiser ver, vai lá ver o nosso feedback sobre esse restaurante. A gente pediu essa paeja que custou R$180,00. A taxa de mesa, né, foi R$20,00. E a gente pediu uma água, aquela bendita água de 330ml, que custou R$6,00. Então, dando o total aí de R$206,00. Isso foi o que a gente gastou no segundo dia, tá? No segundo dia, a gente foi no mercado comprar água também. Aí a gente gastou mais ou menos uns R$50,00 de mercado, que a gente comprou mais algumas outras coisinhas. Então, foi mais ou menos isso, tá? Eu vou chutar um pouquinho alto esses valores de mercado, porque eu não tenho muita certeza, porque foi meio que picado, sabe? Não dá pra sobreviver com essas águas de 330ml com valor de R$6,00, galera. Sério. Se tu for pra buzo, já sabe, hein? Vai no mercado comprar teu galão de água. No terceiro dia, a gente foi pra Praia do Forno e pra Praia da Foca. Vou tá passando aqui os takes maravilhosos. Inclusive, nesse dia, o meu namorado quase sofreu um acidente na Praia da Foca. E eu ainda consegui gravar o exato momento do quase acidente. Então, se tu quiser ver, tá no terceiro vídeo, se eu não me engano. A gente foi também na Praia da Sereia, que é uma praia maravilhosa. Que é uma das praias mais lindas de Búzios, tá? Spoiler. E também a gente foi na Praia da Ferradura e na Praia de Geribá. Essa praia de Geribá é uma das únicas que a gente foi que tem bastante onda. Tinha até surfista lá. Então, a gente gostou bastante também, né? Porque deu pra se divertir bastante ali nas ondas. No final do dia, a gente foi no restaurante Madame Bardot. É um restaurante também, um dos mais famosinhos lá. Todos esses restaurantes, a gente pesquisou eles pelo TripAdvisor. Não sei se se pronuncia assim, mas foi por lá. Aí, os que mais tinham avaliação e tudo mais, a gente ia. Nesse restaurante Madame Bardot, a gente pediu uma moqueca carioca. O valor dela foi R$140,00 pra duas pessoas, tá? A gente pediu uma coca de R$8,50, uma coca zero. Teve também a taxa de mesa de R$14,75. O total aí foi R$162,25, tá? Aí, beleza. A gente finalizou o dia de gastos. No quarto dia, a gente fez o passeio de Arraial do Cabo. Que tem um vídeo só do passeio. Com todos os detalhes, tudo, tudo, tudo tá nesse vídeo. Então, assista o vídeo de Arraial do Cabo. Sério, é maravilhoso. Não tem como ir pra Búzios e não ir pra Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, de distância ali de Búzios, fica só uma horinha. Ou até menos de uma hora. Então, eu recomendo muito, né? Tem que ir, não pode deixar de ir. Tanto que até o pessoal lá fica falando Ah, já foi pra Arraial do Cabo? Eles até perguntam assim, né? Se tu já foi. Esse passeio a gente só reservou com um dia de antecedência, tá? Eles recomendam reservar os passeios sempre com um ou dois dias de antecedência. Não precisa reservar com um mês de antecedência, nada disso, tá? A gente fechou esse passeio com a Esquina do Turismo. Deu 150 reais por pessoa o passeio. Uma coisa muito legal aí dessa agência é... Não sei se são todas assim. Eles buscaram a gente lá no hotel. Então, eles vieram de carro. Um carro que cabia a 7 pessoas. Mas, normalmente, é uma van, né? Que cabe mais gente. Mas, como... É... Tinha chovido... Tinha chovido... Chovido? Tinha chovido no dia... Tinha chovido no dia anterior. Chovido. É estranho falar essa palavra, mas é isso. E aí, muita gente cancelou. Então, eles... Então, eles trouxeram um carro. Só que cabia 7 pessoas. Quem dirigiu esse carro, né? Quem levou a gente pra esse passeio foi o Sidney. Inclusive, não sei se tu... Quando for fazer esse passeio, vai pegar o carro com ele. Ou a van com ele. Mas, se tu pegar, eu tenho certeza que tu vai gostar. Porque ele é muito querido. Super gente boa. Ele contava as histórias do passeio. Ele é um guia maravilhoso. Sério. E quando a gente chega lá no embarque, tem uma taxa de embarque. Que é a taxa da Marinha, né? Então, é 10 reais por pessoa. 10 reais em dinheiro. Então, leva aí uns trocadinhos, tá? Mais detalhes do passeio, só vendo o vídeo pra tu saber, tá? Aqui eu estou falando sobre valores, galera. Então, vou estar passando alguns takes aí de Arraial do Cabo. Mas, bem pouquinho. Só pra... Só pra aguçar a curiosidade de vocês. E vocês irem lá no vídeo do passeio, beleza? No barco, a gente comprou duas caipirinhas. Duas caipirinhas deu 25 reais, tá? Então, bem baratinho aí. Nesse passeio, a gente conheceu mais ou menos a Praia do Forno. O barco, ele não pode parar na Praia do Forno. Então, eles param ali em alto mar. Só pro pessoal mergulhar, né? Fazer um mergulho ali de 15 minutinhos. Aí, depois a gente vai pra Praia do Farol. Essa Praia do Farol, simplesmente maravilhosa. Sério, muito linda mesmo. Perfeita. E a gente conhece também as prainhas do Ponta do Atalaia. Ponta do Atalaia. A gente foi também pras prainhas do Ponta do Atalaia, que são prainhas maravilhosas. Muito lindas mesmo. Tinham fotógrafas lá dentro do barco que tiravam várias fotos profissionais, né? Então, a gente comprou o pacote inteiro, que são todas as fotos, desde o barco até as praias que a gente vai, né? As duas praias. O total dessas fotos também deu 150 reais. Aí, depois desse passeio, no final da noite, a gente foi pro restaurante primitivo. Já vou dar um spoiler aqui. Foi um dos restaurantes mais gostosos. O restaurante mais gostoso que a gente foi lá. A gente fez um pedido de bombom de alcatra, que servia duas pessoas. A alcatra vinha com os alhos douradinhos em cima, assim, maravilhoso, muito gostoso. O nhoque derretia na boca. Nossa, muito maravilhoso. Sério, tem que ir nesse restaurante. Tanto que a gente perguntou pro garçom, né, qual que é o pedido que saía mais. E ele falou que era esse. O valor, 186 reais. E a gente pediu uma coca zero também, que deu 6 reais. E também o petit gâteau com sorvete, que deu 32 reais. Total de tudo, 224. Se eu não me engano, não teve taxa de mesa nesse daqui. Taxa de serviço. Finalizamos o quarto dia e fomos, então, para o quinto dia. No quinto dia, a gente foi pra Praia da Tartaruga. Que, inclusive, é a praia que a gente mais gostou ali de Búzios. Nossa praia favorita. Muito maravilhosa. Tem que ir nessa praia, sério. É a praia mais linda de todas. Também fomos pra Praia Brava. A gente deu uma passadinha na Praia Olho de Boi. Que, inclusive, depois que a gente soube que essa praia é uma praia de nudismo. É uma praia de naturalistas. Nudismo. E a gente não sabia. Mas não tinha ninguém sem vestimenta lá. Então, tá tudo certo. A gente foi também ver o pôr do sol na Praia da Azedinha. Nossa, maravilhoso. Só falo maravilhoso, né? Pra não falar tanto perfeito. Agora eu tô mudando um pouco. Na Praia da Tartaruga, a gente pediu duas caipirinhas, 20 reais cada, tá? A gente pediu uma água de coco, que foi 10 reais. Aí tinha o 10% da taxa. Que, no total, deu 55 reais. Foi o único momento que a gente pegou o guarda-sol. Que foi o último dia, né? Então, a gente queria aproveitar o máximo. E aí, se consumisse ali no restaurante, como a gente consumiu, não precisou pagar nem as cadeiras e nenhum guarda-sol. Tá? Então, foi 55 reais do total. Aí, no final do dia, a gente foi no restaurante O Barco. O restaurante O Barco, a gente pediu um camarão empanado. E foi 50 reais o camarão empanado. E também a gente pediu o Lula Dore, que também foi 50 reais. E a gente pediu duas caipirinhas. Uma custou 18 reais e a outra 12 reais. Dando o total aí de 130 reais. Depois a gente voltou pro hotel e aí bateu uma fominha. A gente foi no restaurante ali do hotel mesmo. A gente pediu só uma entrada de pastel de camarão, que deu 26 reais. E também a gente pediu duas caipirinhas. Caipirinhas. Nesse dia, a gente tava que tava. O último dia, a gente tinha que aproveitar, né? Então, a gente pediu mais duas caipirinhas. Que foi... Uma foi 35 e a outra 37 reais. E aí, nesse pedido ali no restaurante, deu 98 reais, tá? E aí, por fim, no último dia, a gente foi comprar lembrancinha. E aí, a gente comprou uma lembrancinha que foi 25 reais cada. A gente comprou duas. Uma pra gente e uma pros meus sogros, né? Agora, falando sobre gasolina, o total de tudo. Desde ida, os passeios que a gente fez por lá mesmo, andando de carro por lá. Oito horas de viagem, ida e vinda. Então, o total da gasolina deu 735, com 55 centavos, tá? Bastante caro. Quase uns mil reais aí. Sobre o estacionamento lá em Búzios, o total de tudo deu 54 reais, tá? A gente tem uma dica aí de restacionamento que a gente não sabia no início. Que tu só vai saber se tu vê os vídeos. Porque eu não vou falar tudo aqui. Aí, galera, teve mais algumas coisinhas, assim, que a gente comprou no mercado. Que a gente foi umas duas vezes no mercado. Tipo, água, umas besteirinhas a gente comprou também. Eu comprei uma bolsa, que foi mais ou menos uns 15 reais. Eu comprei canga também, que foi uns 50 reais. Eu coloquei esses outros também, tá? Mas o total de tudo aí deu nada mais, nada menos que 6.257 reais, com 0,08 centavos. Então, querendo ou não, pra gente não foi barato, né? Foi caro, foi bem caro. Foi mais caro que a gente viajar pra Ilha Bela. Uns mil e pouco a mais. A gente também ficou cinco dias em Ilha Bela. A gasolina deu bem caro, né? Porque, querendo ou não, é bem longe daqui, umas oito horas de viagem. E também os restaurantes lá são muito caros. Em Ilha Bela, a gente não se hospedou em hotel, né? A gente se hospedou em Airbnb. Então, é bem mais barato. Bem mais barato mesmo. Então, não foi uma viagem barata. As coisas lá são bem caras. Todo final do dia, a gente tinha que ir em algum restaurante, né? E a gente queria conhecer aí a culinária de Búzios. Mas a culinária de Ilha Bela é muito melhor que a culinária de Búzios. Isso no nosso paladar, né? Nos pedidos que a gente fez. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá? Porque eu sei que é bem importante, assim, saber. Claro que é bem individual, né? Isso de viajar pra um lugar. Às vezes, tu vai gastar bem menos que a gente. Às vezes, a tua locomoção vai ser mais próxima do lugar e tudo mais, entendeu? Lá tem vários hotéis. Tu não precisa pegar um hotel super caro também. Tanto que a gente nem aproveitou o hotel em si. A gente aproveitou muito mais as praias, né? O lugar, Búzios, do que o hotel em si. Tanto que a gente nem foi nas piscinas que tinha lá no hotel. A gente não foi no spa. Então, às vezes, dependendo do que tu gosta, nem vale tanto a pena se hospedar em um hotel. Vale mais a pena se hospedar em um lugar mais barato. A gente só ia pro hotel pra dormir e tomar o café da manhã, entendeu? O café da manhã é uma mão na roda. Ajuda muito, né? A gente conseguir aí ficar o dia inteiro sem comer. Pra, no final, a gente ir em algum restaurante. Mas, de qualquer forma, o que faz o hotel ser bastante caro é o lugar em si, né? Que é muito lindo. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se tu gostou, deixa teu comentário aí se tu tem alguma coisa a comentar. Se tu quiser comentar a tua experiência, o quanto que tu gastou quando tu foi pra Búzios, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Deixa tua curtidinha, não esquece. E se inscreva aí se tu é inscrito no canal, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho